Olá, eu sou a Aline e eu vou te mostrar a estante mais queridinha no Brasil. Tudo nela inspira modernidade, sim! Se está procurando uma estante espaçosa que acomode decorações, livros e ainda tem espaço para expor tudo o que você mais ama, a estante Acássia é a opção certa! A estante mais vendida da Aline a Brasil possui uma prateleira super espaçosa para você expor seus livros, prateleiras de madeira para decorações e ainda uma cristaleira com porta em vidro, onde você pode acomodar objetos especiais e delicados. Sabe aquelas baguncinhas do dia a dia que dão o maior trabalho para manter organizado? Essa tarefa vai ficar muito mais fácil! Utilize a gaveta e a porta com puxadores cromados para guardar o que você quiser e deixe tudo arrumadinho num piscar de olhos! Ah, e o espaço para TVs é muito versátil. Nele cabem TVs de diversos modelos com até 47 polegadas. E os pequenos eletrônicos como receptores, Blu-rays e videogames podem ser acomodados nos nichos especiais com passa-fios. Não é incrível? Entendeu por que é a mais vendida? Ah, e você ainda pode escolher a cor que mais combina com o seu estilo. São diversas composições com tons foscos ou alto brilho e com um acabamento perfeito que somente a maior indústria de móveis tem para te oferecer. Estante Acácia da Línea Brasil. A aposta perfeita para a sua sala! Estante Acácia da Línea Brasil